São Paulo se posiciona após ataque racista sofrido por Vitinho, inaceitável. Destaque do São Paulo na disputa da Copinha, o atacante Vitinho foi vítima de um ataque racista nas redes sociais. O jogador de 20 anos publicou no Instagram, neste domingo, uma mensagem recebida por ele, na qual um torcedor o chama de macaco sem caráter e, mal agradecido. Em seguida, a publicação foi pagada e o Clube Paulista divulgou uma nota de apoio ao atleta. Racismo é crime, é inaceitável, é nojento. O São Paulo se solidariza com o jogador Vitinho, que recebeu ataques criminosos, e reitera que recusa o racismo em todas as formas de manifestação. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, publicou o Clube Tricolor nas redes sociais. No texto, o autor dos xingamentos faz cobranças apontando o fato de o garoto não ter renovado o contrato com o São Paulo. Diz que ele cuspiu no prato que comeu, e usa expressões racistas e violentas. Ao compartilhar as mensagens recebidas, o atacante escreveu, a que ponto chegamos. Vitinho tem vínculo com o São Paulo, até junho deste ano, e já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Diante desse cenário, a diretoria são paulina chegou a abrir uma negociação para renovar, mas não conseguiu um acordo até o momento, e viu as chances de permanência diminuírem. Treino, enquanto isso, o elenco principal treinou nos T da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Santo André, na próxima quarta-feira, pelo Paulistão. O time enfrentaria o Palmeiras neste final de semana, mas o jogo foi adiado em razão da participação do rival no Mundial de Clubes da FIFA. Com mais tempo para ajustar o time, o técnico Rogério Senne fez um trabalho em campo reduzido, antes de comandar um treino tático e encerrar o dia treinando finalizações. O zagueiro Valsi, o volante Luan, o meio-campista Patrick e o atacante Luciano não participaram da atividade junto com o restante do elenco e seguem em processo de recuperação. Mas quer investir bem em 2022? Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições saiba mais mais SP. Jovem disparecido há dois meses é encontrado com infestação de larvas. Mais idosa de 88 anos morre após ser arrancada de carro em movimento durante assalto mais reencarnação na história. Uma crença antiquíssima mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro, é descoberto na Colômbia mais IPVA 2022 SP. Veja como consultar e pagar o imposto mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica lula gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais tudo o que você precisa saber antes de comprar uma panela elétrica mais a agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.